Boa tarde pessoal, dando sequência então a nossas visitas, estamos acompanhando também a tolerância do caruru ao glifosato, aqui no caso foi aplicado, eu vou estar mostrando para vocês, aqui no caso foi aplicado, aqui foi aplicado no caso o clodassula metílico, mais o glifosato, certo, e a gente observa que algumas plantas de caruru foram controladas, em compensação outras não, vamos estar mostrando para vocês aqui, por exemplo essa planta aqui ó, a gente observa que ela foi controlada, e tem plantas por exemplo, que não foi controlada, ali por exemplo, plantas que foram controladas, né, e ali ó, plantas que não foram controladas, certo, aí o que acontece, é a resistência, no final vai sobrando somente as que não controla, certo, ficando somente as que não controla, e as que tem tolerância, acabam permanecendo, e as que estão permanecendo, e as outras não, no caso aqui a gente vai estar coletando umas amostras aqui de semente, para estar mandando para o laboratório, para identificar essa espécie aqui de caruru, normalmente o que está apresentando tolerância, é o híbrido e os reflexos, tá ok, a gente vai estar coletando as amostras para ver se essa aqui é uma das espécies aí que está causando tolerância, tá, porque até então aqui era um talhão, uma área, uma região que não apresentava os carurus, praticamente todo caruru que tinha com grifosato era controlado, como a gente viu algumas áreas aí, algumas plantas, né, no caso aqui ó, por exemplo, sobrou tudo isso aqui ó, passou 2,5 litros de grifosato, concentração de 480 de ativo, e sobrou. observou-se também que nessa aplicação, além do grifosato, também foi aplicado cloransolam metílico, inibidor de ALS, apresentando também, tolerância a esse grupo químico, bastante complicado então essa situação, uma situação que no sul, desde 2018 2019, já vem enfrentando e também no Mato Grosso, como sugestão de manejo, uma opção seria o uso de palhada, que auxiliaria na redução do banco de sementes, outro seria a utilização de pré-emergente, rotação de cultura, no caso de uma semeadura mais tardia, a mistura de outro grupo químico junto com o grifosato e também o manejo pós-colheita, seria uma das opções para melhorar o manejo de controle do caruru tolerante ao grifosato. As plantas pertencentes ao gênero amarantos, chegam a produzir até 600 mil sementes por planta, pertencem ao grupo C4, e normalmente na lavoura ocorre fluxo de germinação, dificultando ainda mais o seu controle. Então estamos coletando as amostras de sementes, junto com o Paulo, estamos colocando aqui dentro de um saquinho de papel, e vamos estar enviando então a um laboratório, certo? para identificar se esse peixe de caruru tem tolerância ao grifosato. E aí, foi!